Medita e ouve Nas horas de alegria, quando nobres aspirações atingidas te ampliem os ideais, medita na divina providência que te ilumina a alma e deixa que a inspiração da espiritualidade te auxilie a dividir a própria felicidade com aqueles que te rodeiam. Nos dias de aflição, quando problemas e provas te esfogueiam, o espírito medita na bondade ilimitada do Criador e espera com paciência as soluções desejadas, trabalhando e servindo para que se faça o melhor. Nos momentos de tentação, quando a sombra te envolva as construções espirituais, medita no amparo do Senhor e acende a luz da resistência nos recessos do próprio ser para que te recoloques no rumo da vitória sobre ti mesmo. Nos instantes de tristeza, quando dificuldades do sentimento temarquem a estrada, anunciando-te amargura ou desilusão, medita no socorro celestial e reconstituirás as próprias energias para que a fé te reajuste a serenidade. Nas ocasiões de crises e lágrimas, com que a sabedoria da vida te examina a segurança, medita no apelo de Deus e criarás nova força para vencer os obstáculos do caminho em que segues, buscando a realização dos sonhos mais íntimos. Quanto possível, de permeio com o trabalho a que a existência tem induz, em teu próprio auxílio, com base na prece, medita e ouve a música que nasce nas fontes do eterno bem. Ouçamos as melodias da paz e do amor que nos lembrem a harmonia do universo e qualquer tempo nos campos da alma se nos transformará no calor da compreensão e na alegria da benção. Meimei Agradecemos o amor que doaste aos irmãos em dificuldade ou penúria. Bezerra de Menezes Por Francisco Cândido Xavier Meditações Diárias Agradecemos o amor que doeste ao longo do ano Obrigado.